Bom dia, vamos iniciar nossa aula de hoje. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca. Guarulhos, 9 de dezembro de 2021. O nome completo, terceiro ano a letrinha e o nome da professora. Dia da semana, quinta-feira. Vamos à leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rotina de hoje é a sequência didática de Natal. As atividades. Então, encontre no diagrama abaixo as palavras retiradas do texto. Então, vocês vão procurar luz, família, Natal, Jesus, sino, harmonia, alegria, dezembro e amigos. Depois, vocês vão completar o quadro abaixo. Nós temos a palavra Natal, dezembro, alegria, Jesus, família, harmonia e sino. Vocês vão me anotar quais são as sílabas inicial, a sílaba final e o número de sílabas de cada uma dessas palavras. Lembrando que sílabas são os pedacinhos que formam a palavra. São quantas vezes eu abro a boquinha para falar. Silabários simples. Família do G, 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 G. Família do G, 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 Não, não. Família do P. Família do Q. Família do R. Família do S. Família do T. Família do V. Família do W. Vá, Ví, Vô, Vú. Família do X. Família do Y. Família do Z. Zá, Ví, Zú, Zú, Zão. Sílabas complexas. Q. U. Quá, Quê, Ki, Co. BR. Bra, Brê, Bri, Bro, Bru. CR. Crá, Cré, Cri, Cro, Cru. DR. Dra, Dre, Dri, Dro, Dru. F, R, F, R, F, R, G, R, G, G, R, R, Pr, Pr, Tr, Tr, Pret, Tr, 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 V. R. 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 V. L. Blá. Blê. Blê. Blô. Blu. C. L. Clá. Clê. Clí. Cló. Clu. F. L. F. L. Flá. Flé. Fli. Fló. Flu. Vogal mais R. Ar, er, ir, or, ur N, h, nha, nhe, ni, nho, nho L, h, lha, lhe, li, lho, lho Vogal mais S As, es, is, os, us Vogal mais M Ân, em, im, um, um Vogal mais L Ao, el, iu, ou, u G, u Gua, guê, gui, gu